Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano do amor no luz, que se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder, reestaboleça o plano do rio sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. A realização desse importante trabalho, ajuda realmente a construir o antacarama planetário. Também ajuda a acelerar o reaparecimento do Cristo. E a exteriorização da hierarquia, bem como todos os discípulos que o seguem em seus patos. Amém.